A pitaia é consumida especialmente por possuir propriedades antioxidantes que ajudam a prevenir o envelhecimento precoce, doenças do coração e câncer. Na Universidade de Passo Fundo, uma pesquisa mostra que substâncias da pitaia conseguem reverter danos cerebrais. O estudo é do biólogo Wagner Tamagno, que é aluno do mestrado em farmacologia da UFSM e possui parceria com a UPF. A ciência é importante quando ela serve à sociedade de alguma maneira, e o que a gente tenta fazer é talvez mostrar agora nessa fruta um potencial que seja eficiente até mesmo para a própria questão da neuroproteção, para o envelhecimento precoce e principalmente para o estresse oxidativo, que é uma das condições que mais estão ligadas com o envelhecimento precoce. E a que a gente quer trazer a pitaia é essa nova fruta que ainda não tem tantos estudos para esse universo dos alimentos funcionais. Os testes acontecem há mais de um ano e são realizados em peixes neste laboratório. Então nos peixes, como é o caso, a gente gerou esse dano utilizando um metal que é considerado neurotóxico, ou seja, causa toxicidade ao sistema nervoso. Então a gente inicialmente gera esse dano, cria o dano, estabelece um nível de estresse muito elevado nesse organismo e depois a gente administrou diferentes doses, diferentes concentrações da fruta nesses organismos, nesses animais e observou enzimas do próprio organismo dos animais, assim como o próprio comportamento deles. A pesquisa na UPF é acompanhada pelo doutor em ciências biológicas e mestre em zootecnia Leonardo Barcelos. Depois que os peixes tiveram contato com o químico, a apitaia conseguiu reverter os danos causados no sistema nervoso. O zebrafish é um modelo vertebrado, ele já é mais evoluído, ele tem uma semelhança muito, muito grande conosco. O genoma dele é extremamente similar, mais de 75%, especialmente em sistema nervoso. Daí passa de 98% a similaridade. Então o que acontece no sistema nervoso dele em termos de proteção de neurônios, proteção de estresse oxidativo, de dano neuronal, acontece com a gente também. O estudo segue em andamento, mas já foi publicado em duas revistas internacionais e sugere que no futuro, componentes da apitaia possam até ser utilizados com finalidades medicinais. Então está andando a pesquisa e se mostrando realmente efetiva para prevenir os danos que o estresse e que as contaminações causam no nosso sistema nervoso. Então a gente acredita que muito em breve vai ser um alimento funcional reconhecido e que vai valer a pena ou se alimentar dela fresca ou mesmo produtos à base de apitaia, né? Com suplementos, tudo, porque se mostrou realmente muito efetivo, né? Já rendeu duas excelentes publicações internacionais com efeitos reconhecidos e comprovados. A gente está muito contente, achando que a linha é muito promissora para seguir e buscar mais efeitos positivos. Obrigado.